O núcleo de homicídio de Picuí deu cumprimento a mandado de prisão preventiva e expedido contra o autor de crime de duplo homicídio ocorrido na cidade de Picuí na noite da quinta-feira, dia 22 de junho, ocasião em que o mesmo, mediante disparos de arma de fogo, assassinou a sogra e o cunhado. Após ser interrogado, o acusado foi transferido para a unidade prisional onde se encontra à disposição da justiça. Legenda Adriana Zanotto